Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a vocês que adquiriram os 32 LUTs cinematográficos para vídeos imobiliários. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, pessoal, e vocês vão entender com este vídeo como é simples e fácil nós importarmos e aplicarmos os LUTs nos nossos vídeos, tá certo? Então, pessoal, após o download, ele vai vir numa pastinha assim, uma pastinha no formato zip, vocês vão fazer o que pelo computador? Vamos clicar nela, botão direito em cima, extrair tudo, extrair. Vai ficar ali, ela vai tirar essa pastinha que tem dentro dessa pasta aqui, vai ficar essa pastinha aqui, aí vocês conseguem abrir para estar utilizando os LUTs. Primeiro a gente está aqui no computador para mostrar para vocês como é que a gente aplica isso pelo computador e depois nós vamos mostrar para vocês como é que faz isso diretamente pelo celular. Quando vocês baixarem, pessoal, essa pasta, dentro dessa pasta terão mais duas subpastas, uma com os LUTs, que estão aqui, com os 32 LUTs para vocês inserirem nos vídeos de vocês, e uma segunda pasta com este vídeo tutorial e um PDF também com as lâminas explicando passo a passo de como vocês fazerem para importar nos LUTs e fazer a utilização, tá certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir aqui no computador, é o aplicativo CapCut, que é o aplicativo hoje de edição de vídeo mais utilizado no mundo, no momento. Bom, depois que o aplicativo abrir, pessoal, vocês vão vir aqui em novo projeto, né, que é para iniciar uma nova edição dos vídeos de vocês. Vocês vão inserir um vídeo que vocês tenham aí, né, por exemplo, eu vou pegar aqui um vídeo que nós já temos, vamos pegar aqui, ó, o vídeo da, este aqui. Está aqui o vídeo, vamos colocar ali o vídeo, né, na timeline, ó, aqui está o vídeo com as cores naturais, sem nenhum LUTs aplicado, né, eu até vou deixar aqui para vocês verem, ó, nessa parte aqui, vendo o comecinho do vídeo, ó, aqui, pessoal, tá? Está sem nenhum LUTs aplicado. O que nós vamos fazer agora, pessoal, nós vamos clicar aqui em Ajuste, vamos clicar em Ajuste, e aqui no canto esquerdo, vocês vão ver que está escrito LUT. Aqui o LUT, pessoal, a gente vai clicar aqui para inserir os nossos LUTs, que nós baixamos aqui. Vamos clicar em Importar, vamos até a pastinha ali onde está os nossos LUTs, vamos em LUTs, você pode selecionar todos os LUTs de uma vez só, e Abrir. Ele vai carregar aqui, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até finalizar os 32 LUTs no nosso aplicativo de edição. Está certo? Após isso, pessoal, o que acontece? Os LUTs já ficam aqui disponíveis para vocês, ó. Aí vocês podem estar aplicando, se vocês clicar em cima, percebam, percebam que muda a cor do vídeo, ó. Olha que legal. Olha ali. Tu clica em cima e ele te mostra uma prévia. E se tu clica aqui no mais, por exemplo, fica nesse daqui, ó. Se tu clicar no mais, pessoal, ele vai adicionar o LUT aqui em cima, ó. E vocês vão esticar o LUT durante todo o vídeo, ó. Olha que legal que fica agora, ó. Com o LUT, sem o LUT. Com o LUT e sem o LUT. LUT, pessoal, deixa o teu vídeo mais cinematográfico. As cores ficam mais... Um formato de cinema. Fica um look diferenciado. É o que hoje estão usando muito nas redes sociais. Então, olha só aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Vamos lá. Aqui, essa parte bem de cima, ó. Com o LUT, sem o LUT, ó. Tu vê que as cores ficam mais naturais, mais normais. Quando tu aplica o LUT, ó. Olha como é que fica. Como fica legal. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um segundo modo de aplicar os LUTs no teu vídeo, tá? A gente vai voltar aqui para a tela inicial. aqui, pessoal, se você clicar em cima do vídeo, clicou em cima do vídeo, aqui no canto direito tem essa parte aqui, ó, de adjustment também, ó. E aqui tem uma abinha chamada LUT. Se vocês clicaram nesta abinha aqui, ó, todos os LUTs que vocês colocaram vão estar aqui, ó. Olha que legal. Quando tu clica aqui, ó, tu vai bastando em cima o mouse, ó. Vai adicionando. Eu vou clicar em cima dele. Quando tu clica em cima, pessoal, ele aplica o LUT lá no teu vídeo. é diferente daquela parte ali, ó. Então, vamos lá. Vamos dar um play aqui, ó. Ó. Olha que bonito. Olha como fica legal. Deixar aqui para vocês verem uma coisa. Se eu diminuir aqui, pessoal, olha aqui, ó. Se eu baixar esse nível aqui, ó, a zero, ele te mostra o teu vídeo sem o LUT. Se tu aumentar ele ao máximo, ele mostra a aplicação do LUT 100% no vídeo. Então, tu pode, às vezes, baixar um pouco, deixar 70%, 50%. Esse é um gosto pessoal de cada um. Vamos mudar o LUT aqui agora? Vamos botar aqui um LUT aqui, aqui. Olha que bonito esse aqui, pessoal. Olha que legal. Vamos lá. Tu vê que muda o aspecto do vídeo. É outra coisa. Vou parar aqui novamente. Vou tirar o LUT. Ó, deixei em zero. Olha só as cores. As cores mais naturais. Aplicando o LUT, a gente consegue trazer esse aspecto cinematográfico para os nossos vídeos. Então, pessoal, só recapitulando, tá? Vamos voltar aqui. Vocês vão clicar em Adjustium e vão vir aqui em LUT. Importar e vocês vão selecionar todos os LUTs de vocês. No computador, é o Ctrl A. O Ctrl A seleciona todos os LUTs ou vocês podem selecionar com o próprio mouse, ó, de cima a baixo todos os LUTs para adicionar no vídeo. Clique em Abrir que ele vai adicionar os LUTs aqui para vocês. Vocês podem estar clicando aqui e soltando o LUT aqui na Timeline. Depois vocês vêm aqui e esticam ele, ó, para pegar em todo o vídeo, né? Ou vocês podem também vir aqui, voltar aqui, né, na página inicial, clicar em Mídia, clicar em cima do vídeo e vir aqui em Adjustium e vai ter aqui a abinha chamada LUT. Vocês clicando aqui, ó, em Name, vão instalar aqui todos os LUTs que vocês baixaram no computador de vocês, no notebook de vocês para poder aplicar no vídeo de vocês. Lembrando que essa barrinha aqui ela diminui a intensidade ou aumenta a intensidade do LUT. Aqui, pessoal, uma vez o vídeo pronto, né, com o LUT de vocês aplicado, o que nós vamos fazer? Vamos exportar o vídeo, né? Olha que legal que ficou essa sala aqui, ó, bem dourada, ó. Olha como era a sala sem LUT, pessoal. Vamos lá. Vamos ali, ó, vamos tirar o LUT, ó. Bem branquinha. com o LUT. Olha como fica um aspecto mais cinematográfico. Aplicou o LUT, está tudo certinho? Nivelou ali, mexeu nas cores e tudo mais, está tudo certinho? Vamos exportar o vídeo. Então, a gente vai vir aqui em Export, na parte superior direita, clicar em Exportar, escolher o local onde vocês vão exportar este vídeo, eu vou colocar aqui na área de trabalho. Vocês podem estar renomeando aqui o vídeo de vocês, ó. Vamos colocar aqui, ó. Apartamento LUT. e vão exportar. Sempre quando vocês aplicam o LUT nos vídeos de vocês, pessoal, a exportação, ela demora um pouquinho mais. Não é uma demora muito grande, mas demora um pouco mais se tu não tivesse aplicado no LUT. Por quê? Porque vocês estão mexendo nas cores. Quando nós mexemos nas cores de um vídeo ou de uma fotografia, essa fotografia, esse vídeo, eles ficam mais pesados. Então, no momento da exportação, para tu poder utilizar nas redes sociais, enfim, aonde tu for aplicar o vídeo, ele vai demorar um pouquinho mais para tu estar utilizando. As redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles reconhecem, pessoal, esse algoritmo reconhece quando esse vídeo teve um tratamento de cor. Então, ele entrega um pouco mais de qualidade para este vídeo, para este material, para este conteúdo diferente do material sem aplicação do LUT. Tá certo? Após exportado, pessoal, a gente vai abrir aqui a pastinha de onde está o nosso vídeo aqui na área de trabalho. Vamos abrir para ver como é que ficou? Olha aqui agora, pessoal, essa é a diferença. esse arquivo aqui está com o LUT aplicado e esse arquivo de vídeo está sem o LUT aplicado. Perceba que aqui as cores são mais naturais do vídeo e aqui as cores são mais cinematográficas. Olha que legal esse amarelo, esse dourado. Então, é isso que o LUT faz, pessoal. Ele transforma, ele aplica um look no teu vídeo. E aí, tu pode aumentar ou diminuir a intensidade desse LUT no vídeo. Tá certo? E só para vocês saberem, por exemplo, essa imagem aqui da esquerda que está com o LUT, esse frame aqui tem 2,52 MB. Esse arquivo é um arquivo grande. Esse arquivo também aqui do lado direito, que é o sem LUT, também é um arquivo grande. Porém, ele está com 2,32 MB. Ou seja, quando tu aplica um LUT, dependendo do LUT que tu aplica, esse arquivo fica muito maior. Ou seja, ele agrega mais qualidade nas informações do vídeo. Por exemplo, se vocês perceberem aqui, olha essa parte aqui. Olha essa definição que tem aqui com o LUT aplicado e olha aqui. Aqui não é tão nítido, a gente não consegue perceber tanta definição. Então, aqui, com a aplicação do LUT, a gente consegue perceber um pouco mais de definição. Então, pessoal, tem LUTs que aplicam mais definição, tem LUTs que aplicam mais ruído. Então, todo LUT, ele tem a sua peculiaridade. Nem todos os LUTs são iguais. Uns pesam mais a imagem, outros deixam a imagem mais equilibrada, mas a aplicação do LUT, pessoal, ela diferencia o teu trabalho de um trabalho natural para um trabalho cinematográfico, que é o que nós estamos acostumados a ver na internet e também é o trabalho final, o resultado final que acaba fazendo com que os nossos vídeos sejam vendidos, pessoal. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado e que este vídeo tenha sido de muito proveito para vocês. Agora nós vamos entender como aplicar os LUTs diretamente no celular. Vamos lá? Fala, pessoal. Tudo bem? Vamos agora, pessoal, aprender a como importar e aplicar os LUTs nos nossos vídeos através do nosso celular. Vamos lá? A primeira coisa, pessoal, a se fazer é achar a pasta no nosso celular onde nós fizemos o download dos nossos LUTs, né? Então, aqui, ó. Vocês vão receber essa pastinha Zip. Vocês vão fazer um download dela. No iPhone, pessoal, quando tu clica em cima da pasta Zip, olha o que ela faz, ó. Ela automaticamente já exporta a pasta para fora da pasta Zip, que é o que nós precisamos. Então, se tu clicar dentro da pasta Zip, ó, ela vai exportar uma pastinha para ti. Vamos clicar nessa pasta agora que ela acabou de exportar. Ó, aqui estão os LUTs e os arquivos de PDF do vídeo tutorial que vocês estão assistindo de como aplicar perdão e importar os LUTs, né? Vamos clicar na pastinha LUTs, ó. E aqui estão todos os LUTs, os mesmos que nós acabamos de adicionar pelo computador. Tá certo? O próximo passo, pessoal, é nós abrirmos o aplicativo VN, que é o aplicativo que nós conseguimos importar e aplicar os nossos LUTs nos nossos vídeos, pessoal. O CapCut, ele não faz isso por enquanto. Essa possibilidade não foi liberada ainda no aplicativo CapCut. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a edição do vídeo no CapCut, exportamos o vídeo, beleza, tudo certinho, e abrimos o VN só para fazer a aplicação do LUT no vídeo, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos abrir aqui o aplicativo VN, como vocês podem ver, já estava com ele aqui aberto anteriormente, né? Vamos abrir aqui o aplicativo VN. Então, essa aqui é a tela inicial do aplicativo. A gente vai clicar aqui em New Project, que é o novo projeto. Vamos escolher o vídeo que nós queremos aplicar o filtro, certo? Aqui está o vídeo, ó. Então, a gente já pode ver que o vídeo está aqui com as cores naturais do vídeo, não tem nenhum tipo de filtro nesse vídeo, pode ver, ó. As cores do vídeo estão 100% naturais. Então, vamos voltar um pouquinho aqui e vamos aplicar o nosso filtro, pessoal. Vamos deixar aqui. Como é que se faz a importação, pessoal, dos LUTs no nosso aplicativo. A gente vai clicar aqui em filtro, vai clicar aqui em ADD e depois em File. A gente vai encontrar a pasta onde está os nossos arquivos, que nós acabamos de tirar da pasta zip anteriormente. Vamos clicar aqui na pastinha. Vamos clicar em LUT, que é onde estão LUTs. E aqui estão, pessoal, todos os nossos LUTs. Então, a gente pode ir selecionando um a um. ou aqui abaixo nessa opção Select All, selecionar todos de uma vez só e depois em Open, de Importar. A gente pode clicar aqui, pessoal, em New Folder, que é para criar uma nova pasta. Então, você pode escolher aqui abaixo primeiro a imagem que você quer para essa pasta. Vamos deixar aqui nesse prédio. Vamos renomear aqui em Cinematic DBS. Ou seja, os LUTs que vocês criaram vão ficar dentro dessa pasta Cinematic DBS no aplicativo. Vamos clicar em Concluir e Criar Livraria. Olhem que legal aqui, pessoal. Recente, Original, Cinematic DBS, pessoal. Aqui, pessoal, estão todos os nossos filtros, os nossos LUTs. Olha que bonito, pessoal. Olha esse LUT aqui, pessoal, que legal. Vamos baixar aqui e aumentar agora. Olha só que legal. Essa aqui é aquela mesma opção da intensidade do LUT. Olha só. Então, a gente consegue baixar ou aumentar a intensidade. E aí, pessoal, tu pode escolher o LUT que tu mais te interessar, que tu mais achar bonito, as cores dele. Dependendo do dia, se tu pegou um dia mais chuvoso, um dia com mais nebulosidade, tu pode estar aplicando um filtro, pessoal, e deixando mesmo, por mais que o dia esteja nublado, enfim, o dia não foi muito bom, tu consegue estar aplicando um LUT, pessoal, e transformando esse dia que estava aparentemente ruim em um vídeo muito bonito. Ou vice-versa, tu pode pegar um dia com muito sol, como foi o dia que nós fizemos esse vídeo aqui, né? Essas são as cores naturais do vídeo, como vocês podem ver, ó. E nós vamos aplicar o LUT em cima das cores naturais, ó. Olha como fica, pessoal. Vai dizer que não lembra cinema essas cores. São cores muito... Essa cor aqui é impressionante, ó. E aí, pessoal, tu pode escolher diversos LUTs, pessoal, aqui. E como eu falei, aqueles que vocês mais acharem bonito, interessante, com a estética, com o look diferente, vocês podem estar adicionando, pessoal. Tá certo? Vamos colocar aqui um LUT e vamos ver como é que ele fica. Vamos deixar na intensidade máxima. É isso. Gostei? Tá como eu quero? Como eu gostei? Vamos aplicar. Clicando aqui no Vzinho ele vai aplicar o LUT, pessoal, no vídeo. Vamos ver como vai ficar agora o nosso vídeo. Olha só essa imagem, pessoal. Que legal. Olha essas cores, pessoal. Olha só. Então, você vê que o aspecto dele fica um aspecto cinematográfico. Lembra o cinema. Lembra o profissionalismo. Ele eleva a qualidade do teu vídeo, pessoal. Isso aí é como eu vou dizer para vocês incomparável. É incomparável como fica o vídeo de vocês depois da aplicação do LUT, pessoal. Olha como fica bonito as cores, o look, as luzes. Tudo fica muito bonito. Isso, pessoal, varia muito de LUT para LUT. Como eu falei para vocês, cada LUT tem a sua singularidade. Alguns LUT sobram mais as cores, outro LUT escurece um pouco mais, outro LUT deixa um pouco mais saturado, menos saturado. Então, por isso que você tem que ir experimentando os LUTs de vocês para vocês criarem uma identidade visual do trabalho de vocês e sempre irem adicionando ali os vídeos de vocês com o mesmo LUT. Claro, você pode fazer o LUT, não tem problema nenhum. Mas o ideal é manter uma identidade visual com os teus LUTs para que sempre quando alguém vê um vídeo, lembre, opa, essas cores é do plano de tal. Entendeu, pessoal? Então, este é o propósito, pessoal, essa é a ideia de vocês transformarem os vídeos de vocês com cores simples, como está aqui agora, cores simples, cores naturais, em cores cinematográficas, pessoal. Este é o propósito dos LUTs. Está certo? Pessoal, então é isso. Após vocês terem escolhido o LUT, a gente vai vir aqui, temos que exportar este vídeo, vamos aqui em cima em exportar, no canto superior direito, vamos clicar ali e export, de exportar. Pode ser, pessoal, que demore um pouquinho mais, como eu já falei para vocês, pela questão dos LUTs, de trazer um pouco mais de qualidade e definição para as imagens, o vídeo fica um pouco mais pesado, mas não que isso demore muito tempo. Depois de alguns segundos a gente já consegue ver o vídeo pronto e está utilizando, publicando na rede social, no Stories, no Reels, onde nós quisermos. Está certo? Vamos agora para o nosso vídeo pronto, pessoal. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Que cores fantásticas, não é? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Este é o processo que nós fazemos de importação e eficação do LUT no celular, tanto no iPhone quanto no Smartphone, no Android. E é isso. Está certo? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.